Tirando a saudade da família, né, igual eu falei pro pessoal aqui, que é o que mais tá apertando assim no coração, né? Imagina eu, enquanto eu saio do meu país, larguei tudo, sempre falei a língua, sempre sabia o que que vai acontecer comigo. Você não pode reclamar, não. Desce, mãe. Deus abençoe. E aí? Tudo bom? Tudo bom. E por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu estou com muita saudade, tá, de você. Aparece. Vem logo, porque eu já tô muito saudade. Eu vou aparecer, se Deus quiser, mas agora, só depois do Olimpia, né? Já são seis meses, né? Depois de uns seis meses, é. Mas o mais importante é ter o teto, né, pra gente e começar a... Então vai organizando depois, né? Sim. Aos poucos vai organizando as coisas. Mas isso aí não era nem o mais difícil. O mais difícil é ficar longe mesmo de vocês, né? Querendo ou não. E o pai tá 100%. Ah, teu pai é bem, graças a Deus. Com aquela magra igreja, mas... O mais difícil é que eu não tenho que ser de nada, não, ó. Que bom. Com as pinhas no final de semana e continua bem. Passar um pouco de frio. Nós vamos. Se Deus quiser... Tem que vir, aqui é grande, ó. Dá pra vocês, tem dois quartos. Vou arrumar aqui tudo direitinho pra receber vocês aqui, viu? O presente é o seguinte. É a senhora vir, mas o pai vir visitar a gente aqui, antes do Olímpia. Antes da gente viajar pro Olímpia. É, justo. Eita, esse presente aí vai ser... Vai muito caro. Vai nada. Nada, vai não. A gente vai ajudar. Vai dar certo. Vai sair caro não. Nós vamos ajudar e dar certo. A senhora passar pelo menos um mês aqui, umas duas semanas, pra tá acompanhando no final. Vamos marcar já, já deixe na sua agenda. Que antes da gente ir pro Olímpia, a senhora vai vir pra cá, mais o pai, pra tá me ajudando na finalização aí, né? Principalmente na parte emocional, né? Que no final, a senhora sabe como é que é, que a senhora já me acompanhou de perto. É mesmo, né? Fazer os cards comigo aqui em São Paulo, no frio. Esse trem tem o bem, tem a gente tá, né? Eu fico apavorada com esse trem, Deus, do não voltar mais quando eu assisto aqui, ó. Pedido a Deus, que é tudo certo mesmo. Não, ei. A gente vai aguentar não aqui, porque é difícil, ó. Deixa eu lhe falar, eu sempre tô lá de olho. A minha experiência ali é horrível. Eu tô lá de olho, se ele não quiser voltar, eu faço ele voltar. Não esquente, não. E a senhora já sabe, né? Vai ter que vir aqui visitar a gente, tá? E a senhora manda... Eu vou lá. Tá. Fala pro pai que a gente ligou. Depois eu ligo pra ele, pra falar com ele também, tá? Ah, tá. Depois, quando ele tiver por aqui. Tá. Tchau. Benção. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Tudo vai dar certo, se Deus quiser. Amém. A vida só é assim mesmo. É tudo com esforço, né? Pra conseguir um sinal. Senão não vai pra frente. É. A batalha é grande, mas se a gente não enfrentar, a gente não consegue. No final, a vitória é certa, se Deus quiser. É isso aí, galera. Graças a Deus, já estamos no nosso lar aqui. Eu, juntamente com a minha esposa e o nosso filhotezinho que a gente vai mostrar pra vocês. E hoje é dia de estar mostrando pra vocês o nosso espaço aqui, né? Onde a gente vai estar passando esses meses, né? Isso aqui é a sala, né? O sofá. Como vocês podem ver ali. Lugar de colocar a TV. A gente não tem TV ainda, né? Mas vai dar certo. Aqui pra frente a gente vai comprar um. Vamos aqui direto pro lugar principal, que é a cozinha, né? Que é onde a gente precisa estar mais ou menos organizado. A gente deu uma organizadazinha, mas faz pouco dia que a gente tá aqui. Então não tá 100% ainda. Mas tem tudo que a gente precisa já pra estar seguindo a dieta 100% aí. Então isso que é o mais importante, né? No decorrer do tempo a gente vai estar melhorando. Vai estar comprando algumas coisas que precisam ainda. Mas o principal a gente já tem. Graças a Deus que é um teto, né? Que, querendo ou não, foi o quê? Foi mais ou menos três semanas, né, meu filho? Foi. Três semanas que a gente passou em Airbnb. Então, tipo, pegava mala, colocava roupa, cachorro. E ia pra um Airbnb e pra outro e não conseguia alugar a casa. Porque não dava certo. Mas... Muito distante também de onde a gente tá fazendo o nosso treino, né? Então isso prejudicava muita gente. Porque ia ter que pegar Uber. Ia pesar um pouco a parte financeira. Então essa casa aqui que a gente conseguiu. Deu, graças a Deus, graças ao Yorra, que nos ajudou muito aí nessa parte. É... Vai estar ajudando muito na nossa preparação. Vai deixar a gente mais confortável, né? Pra estar dando o nosso 100%. E apresentar pra vocês aqui, ó. Tu tá dando língua, meu chegado pro pessoal. Esse aqui é o Venom. Vulgo pretinho, né? O Venom? É. O nome dele no... A mãe dele não queria não, tá? Queria não. A mãe dele não queria não. A gente colocou lá na carteirinha dele Venom. Só que a gente chama ele de vulgo pretinho. Só que não chamas de Venom. É pretinho. Mas ele é o nosso filho aí. Dá trabalho, viu? Dá trabalho. A gente já tá ensaiando já pra quando a gente tiver nosso filho mesmo. A gente saber que o trabalho é dobrado. Mas isso aqui dá trabalho. A roupinha dele aqui, ó. Ela tá curtinha. Tá precisando de uma nova. Agora a gente tá aqui na parte de fora, né? Na parte de lavanderia, né? Que tem um... Essas roupas aqui, acho que tá uns dois dias. Desde quando a gente chegou não secou ainda, né? Porque tá frio. Mas o mais importante, galera, é que onde a gente tá bem... Onde a gente está, né? É bem localizado. Tipo, a gente vai caminhando pra academia e nos hotéis onde a gente ficou. A gente demorava 40, 45 minutos pra tá chegando na academia. E aqui em São Paulo, pra quem mora já aqui sabe que é difícil. Tipo assim, tu gasta só de Uber pra ir e pra voltar. Sei lá, uns 100 reais fora as duas horas, né? E a gente tendo esse comodismo aqui, né? Isso é um comodismo de tá caminhando 5 minutos pra tá na academia fazendo nosso trabalho. Isso nos ajuda muito aí a tá dando 100%, né? E essa aqui é a nossa área aqui. Tá desorganizada ainda, né? Não poderia deixar de mostrar pra vocês a parte mais importante. Minha suplementação aqui, ó. Doutor Fih, meu intratreno. Meu whey que eu utilizo todos os dias, né? Dry Up e Black Viper. Logo menos a gente vai entrar em pré-contest. Então esses dois aqui, ó. Vão ser meus aliados aí no todos os dias de jejum. Creatina, já sabe, né? Sem falta. E o trio aqui, ó. Toda a linha de pré-treino aí da Venom, ó. Da Drago, na verdade. Aqui, Sabuca Ipirinha, Pina Colada e 100 de Dragão. Os três excepcionais. Que tão me ajudando aí a segurar os treinos com o Yoho. Então, sem essa suplementação, acho que eu não sei se eu teria força pra aguentar. Mas vamos lá pra cima mostrar os quartos pra vocês agora. Esse aqui é o quarto, né? De visitas, né? Onde a gente espera tá trazendo nossa família pra tá nos visitando. E aqui tá a bagunça aí das malas ainda, né? Como eu falei pra vocês, faz dois dias que a gente chegou. Então a gente tá organizando tudo ainda. Esses aqui são móveis que ficou, né? Da antiga dona. Então a gente tem bastante guarda-roupa pra guardar as coisas. Só falta a gente organizar. Quarto eu acho que é a parte mais organizada, né? Aí como eu falei pra vocês, mais guarda-roupa. Acho que as roupas que a gente tem, só esse guarda-roupa aqui já servia. Mais uma cama aqui, essa cama aqui foi o Iorra que nos deu. Também nos ajudando aí, né? Igual eu falei pra vocês. Muito confortável. Então a gente tem tudo que a gente precisa aqui. Como é que eu posso falar? Tudo que a gente precisa mesmo pra ela tá bem confortável. Claro que precisa de ajustar alguns detalhes. Mas isso aí é o menos importante, né? O principal a gente tem. E essa é a minha casa, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Depois eu vou mostrar a evolução dela também, né? Que a gente vai tá fazendo alguns ajustes aí. E é isso. Além do treino, do que a gente tá mostrando pra vocês, da minha rotina, né? A gente tem que mostrar aqui a nossa realidade também. Mostrando tudo que tá se passando, né? Nesse meio tempo aí de tudo. Onde aconteceu esses imprevistos, né? A gente chegou em São Paulo três semanas. Mas a gente teve bastante perrengue, bastante mesmo. Às vezes a gente deixa até de postar algumas coisas no Instagram. Porque a gente não quer ficar mostrando só... Tipo, a gente mostra mais as conquistas, as coisas que dão certo. Mas tem muitas coisas também que não dão certo. A gente não mostra. E graças a Deus agora a gente já conseguiu. O principal, né? Só o que tá mais, assim, a gente afetando o coração mesmo é ficar longe da minha família, né? Que nunca eu fiquei longe da minha família na preparação. No máximo um meizinho só. Tipo, ali pra vir competir. Aí já voltava. E agora vai ser seis meses. Então, isso aí pra mim tá sendo mais difícil. Mas tirando isso, né? Porque querendo ou não, a minha mãe já é uma senhorinha. Meu pai já tem mais de 65 anos. E tá longe deles, né? É muito difícil. Difícil mesmo. Mas se Deus quiser, a gente vai tá trazendo eles aqui pra tá passando um tempo aqui antes de a gente ir pôr o limpo e também a gente ir visitar eles também lá no Acre. Além de tudo, pessoal, aqui o frio aqui é apertado lá no Acre. Pode entrar. E aí? E aí, mestre? Pronto pra treinar? Aqui, ó. Pronto. Tá bom? Mais um dia. E aí, como tá? Costumou já? Já. Na verdade, estamos se adaptando, né? É, mas é assim mesmo. Estava mostrando aqui a nossa casa, né? Falei pro pessoal aí que o senhor ajudou bastante aqui nessa nossa mudança e nas dificuldades que a gente tava tendo durante essas três semanas, né? Só que agora já tá tudo alinhado. Tirando a saudade da família, né? Igual eu falei pro pessoal aqui, que é o que mais tá apertando assim no coração, né? Mas, de resto, a gente tá aí. Ah, mas você não pode esquecer. Você tem sua mulher, você tá junto com ela, tá? Imagina eu. Enquanto eu saio do meu país, larguei tudo, sempre falei a língua, sempre sabia o que que vai acontecer comigo, tá? Viu pra cá. Então, na verdade, você não pode reclamar, não. Você tem uma puta casa, né? Já tá tudo pronto. Aí, agora, o senhor fecha a cara em treinar, entendeu? Agora, focar esse nosso propósito de Olimpia. Então, a vida é assim. A vida tem muito, muito sofrimento. Muito sofrimento. E nesse, faz uma, tá? Mas, lá na frente, você vai olhar e vai falar, puta, olha. Fazia parte, né? Então, tá? Não chora, não, tá? Faz parte, tá tudo ótimo, imagina. Se não, você tá aqui já, em pouco tempo, você já arrumou tudo. Você tá, tá, se estabilizou. Tem algum lugar, já tá ótimo. Então, é assim mesmo. Vai tá muita coisa ainda, você vai sofrer. Vamos sofrer no treino, então, né? Treino, não tem coisas ainda, sabe? Vai tá dificuldades. A saudade vai bater mais ainda, tá? Você vai, mas você é um guerreiro, eu sei que você vai aguentar, tá? Então, pode contar comigo também, nesse ponto psicológico, tá? Porque vai te afetar também, com certeza. Isso aí. Vamos treinar? Bora treinar. Vamos lá, mais um dia. Mais um dia. Vamos lá, mais um dia.